E aí rapaziada, Bagdade 30 Virtude aí, sozinho Uh, solito Virtude, morador tá ali Vamos tentar puxar o bicho aí Galera, ó Bagdade 30, sozinho, solito Solito, solito Chupa, Bec, chupa, Gervasso Aí, ó Você quer pegar sozinho aí, galera Teve uma vez que eu peguei uma Bagdade 30 Infelizmente ela mochou nas árvores e eu deixei pra trás Essa aqui, ó, no pasto hoje Graças a Deus Aí, ó Chupa, chupa, Bec Virtude sozinho Graças a Deus Nossa Pra compensar Esse aí não é aquele que perdeu a Bagdade 30, não? É Perdeu não, né? Perdeu Nossa Ainda lhe falou, vamos por dentro, hein? Vamos, 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 vamos Perdemos Perdemos, já era. Aí, ó. Vai pra lá, cara. Não vem pra cá, mas... Tá aqui, daí, ó. Desceu aqui, ó. Pode soltar balão, mãe. Não com fogo. Né? Nem com fogo, não, aqui. Não, aqui é melhor nem soltar. Não, aqui ninguém soltou, daqui caiu, aqui. Esse é o seu problema. Mas como é que fizeram a fazer? Não, a gente tá aqui. Balãozão inteirão aí, ó, no chão, ó. Ficamos um pouco atrasado aí, ó. Mas tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ajudando o cara aí, ó. Pegou sozinho. Bagdade, 30 metros aí, ó. Daí vira o céu aí, ó. Chegamos, ela já tava com a boca no chão, já. Aí, ó. Esse morador pegou junto com o cara aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó.